Música Ei filhotes, parece que temos outro problema Notícias terríveis abalaram a cidade hoje, filhotes. As vibrações do Hyperloop do Hundiger causaram rachaduras no Grand Hotel e ele tá começando a desabar. Chase, seu trabalho vai ser guiar o Rubble pela cidade pra chegar lá o mais rápido possível. Rubble, quando chegar no hotel, você vai limpar todos os destroços na rua. A Patrulha Canina tá com tudo! Uau! As vibrações do Hyperloop fizeram uma bagunça! Ok, então aqui o Rubble tem uma missão muito importante, não Chase. A Patrulha Canina tá com tudo! Ok, tá bom. Aqui vamos nós. Perfuradora! Mova isso! Ok, primeiro está. A Patrulha Canina tá com tudo! Ok, então aqui vamos nós. A Patrulha Canina tá com tudo! E aí Chase! A Patrulha Canina tá com tudo! E aí A Patrulha Canina tá com tudo! E aí 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 Chase! E aí E aí E aí E aí E aí Gancho, a po- Gancho, quando gan- Stag- Tiroleza! 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 Bom trabalho, filhotes! Tiroleza! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rumble, é isso! Use sua bola de demolição para tirar os destroços da porta. Rápido! Bom trabalho, filhotes! Todos estão bem! Tchau!